Olê, 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 olê Olê, 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 olê Sofalo, você é o meu amor É Anderson, é Anderson, é Anderson É Edmar É Edmar É Edmar É Edmar Eu dava tudo Vem aí e o bicho vai pegar Ô nenê, ô lá lá O nenê, vem aí e o bicho vai pegar Grandezão primeiro Tu é forte, tu é grande Dentro dos grandes é o primeiro Ó tricolo, ô ô ô Tudo bem amado As suas glórias Vem do passado Rodrigo, ô ô ô ô São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo Ô lá lá, o negue vem aí e o bicho vai pegar olha, olha esse sapato eu morri no pé Brunquero, Cássio Brunquero Brunquero, Cássio Brunquero, Cássio Brunquero, Cássio Brunquero Tchau.